Hoje o Storm salvou o dia! Pessoal, levei um susto hoje aí com o CEMIG4, resolvi meter a mão aí onde que não era pra fazer, né? Fazer o que não deveria fazer, tomei um loss aí em CEMIG, tá? Já vou mostrar pra vocês aqui. E mostrar também que o Storm Titan salvou o dia. Já vou mostrar ele já pra vocês, tá? Vamos mostrar ele já pra vocês. Ó, pessoal, o Storm foi bonito, foi bonito. Teve um stop, um stop não. Então, chegou a ter um stop de R$300 aqui, mas ele chegou a ficar negativo em R$180 apenas, tá, pessoal? R$180 apenas, quatro operações vencedoras, um stop de R$300 e depois todas as outras operações vencedoras, beleza? Performance, tudo bonitinho aqui, ó, 95% de operações vencedoras. Lembrando, estou utilizando a estratégia padrão que vai no robô. Eu só aumentei os contratos pra três contratos, tá? Basicamente, é isso que eu estou fazendo. Deu R$313,50. Deixa eu ver aqui. Deixa eu marcar. Deixa eu abrir a planilha, peraí. Pronto, estava em outra aba lá e tem um monte de coisa, pessoal. Se não, eu tinha que ficar editando vídeo, eu não gosto de editar vídeo. Bom, vamos lá. Pessoal, deu R$313,50, né? Vamos marcar certinho. R$313,50. Chegou a ficar o máximo aí, negativo, em R$180, né? R$313,50 o total máximo do dia também, tá? O resultado, R$1.408,50, tá? Estava com dois contratinhos, agora eu estou com três contratinhos apenas. Eu aumentei aqui, ó. Aumentei o filtro de pressão pra 54%. Eu aumentei aqui no dia 8 do 11, beleza? Aumentei aqui, ó. Aqui eu aumentei pra dois contratinhos. Teve um dia aqui que operou com um só, tá? Com dois só, perdão. Eu aumentei pra três. Teve um dia que ele operou com dois, que deu um problema no Profit lá que eu falei pra vocês, tá? Mas, enfim, R$1.408,00. Falta três dias aí pra gente finalizar. Se der loss nos três dias, aí a gente vai ficar no 0x0, tá? Se der gain nos três dias, aí vai dar um gain bonito. Então, o desafio, falta pouquinho aí pra finalizar aí os dias que eu marquei aqui, tá? Bom, deixa eu salvar aqui. Belezinha. Agora, pessoal, o que que acontece? No nosso Pereirinha Quântico, eu fiz uma besteira em CEMIG, tá? Fiz uma besteira em CEMIG, infelizmente. Bom, vamos lá. Ele não deu entrada nem índice, nem dólar, nem bitcoin hoje, que é o que eu mais gosto de operar aí. Um pouco mais alavancado, vamos dizer assim. Tava gostando de operar CEMIG alavancado também, tá? Mas o CEMIG aí, eu fiz besteira hoje manualmente. Ela não foi que eu roubou, não. Bom, deu gain aqui em CPL3, tá? Isso aqui eu tô pensando em aumentar bastante os contratos, tá, pessoal? Porque a grande maior parte das vezes, gain, 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 gain e apenas um loss. Eu tô com um pouquinho de contrato até dó, né? Eu vou aumentar os contratos dessa aqui. Bom, enfim, deixa eu ver se dá pra escrever ali. Não dá, eu prestei bloqueado. Senão eu ia escrever na frente lá pra aumentar os contratos. Bom, seguinte, aqui ó, em HAPV3, tive a primeira operação com eles e nesse aqui eu tava um pouco mais alavancado. Tava com 2 mil contratos, tá? Eu falo contrato aqui, pessoal. É porque tem vários tipos de ativos aí, mas são ações, tá? Enfim, tava mais alavancado aqui com 2 mil ações, deu 100 reais negativo. Mas aqui tudo certinho e bonitinho. O problema foi aqui, em CMIG4, tá? Eu estava, eu entrei com 1 mil ações. Caramba, uma etiqueta grande aqui, tá coçando, as camisetas é nova. Preciso tirar essa etiqueta. Enfim, tava com 1, com 1 mil ações. E aí, pessoal, o que acontece? CMIG é aquela mesma que eu tinha ganhado 400 no dia anterior, lembra? É que deu aquela alta, maravilhosa. Deixa eu pegar, colocar no gráfico pra vocês verem aqui. Tá, deixa eu pegar onde que tá CMIG aqui. Acho que nem tem aqui. Bom, deixa eu... Deixa eu mudar aqui, ó. CMIG. CMIG4, tá? Tem que colocar aqui em Day Trade, senão não vai aparecer lá. Ó, Day Trade, 494,14. Tava certinho esse valor lá, deixa eu ver certinho. Eu marquei certo também. 494,14, certinho. Bom, enfim, pessoal. O que acontece? Teve essa alta maravilhosa aí, né? Que eu peguei um pedaço só, era pra ter pego mais, eu peguei um pedaço até aqui, assim. Era pra ter pego bem mais, tá? Mas, enfim, não vem ao caso. O que acontece aqui, pessoal? Nessas circunstâncias, a minha entrada foi mais ou menos por aqui, tá? Mais ou menos por aqui. Chegou a pagar um pouquinho de ganha aí, né? E aí, ela começou a cair. E eu falei, caramba, cara. CMIG, com essa alta que teve ontem, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu acessei o site da empresa pra saber, perdão, acessei o Google pra saber, ver as notícias da empresa. E verifiquei lá que eles estão privatizando a CMIG. Então, eu acredito, eu acredito que essas ações tendem a subir, tá? E eu imaginei que ia ter uma volatilidade mais alta hoje. Descer bastante, subir bastante, tá? Eu imaginei isso aí. Então, o que eu fiz? Meti compra, compra, compra e compra, tá? Infelizmente, eu fiz isso aí. Por isso que eu tive um stop maior aí de 400 e pouco, 490 reais. Praticamente 500 reais em CMIG, tá? Saí aqui, tá, pessoal? Não, perdão. Aqui, saí aqui. Até aqui no finalzinho do dia aqui, tá? Bem por aqui, assim. Ainda teve uma operação que eu consegui pegar um pouquinho mais, mais ou menos 1% uma operação. As outras foi loss, tá? Eu cheguei a ficar negativo hoje. Não foi coisa absurda também, não, tá, pessoal? Mas, ó, todas as operações minhas no modo day trade, ó. Lembrando que eu tenho modo think trade também. No modo day trade, eu cheguei a ficar em 859 reais negativos, tá? É um exagero, não. Às vezes, isso aí, em um dia você pega, tá? Sexta-feira, inclusive, eu ganhei quase isso aqui. Então, é normal, tá, pessoal? É normal. Mas, a gente tem que entender que vai ter esses dias. O que não pode fazer é fazer as besteiras. Cheguei a ficar com 4.500 contratos de CMIG. Eu estava com 1.000. Aí, eu estava com 1.000. Eu ia comprar mais. Eu ia comprar mais nesse fundo aqui, tá, pessoal? Eu estava bem nesse fundo aqui. Eu ia comprar bastante aqui. Eu ia falar, ah, não. Vai que esse negócio continua descendo. Eu sabia que poderia voltar pelo menos um pouco aí, né? De acordo com as notícias e tudo mais. E depois que ela desce aí 5%, geralmente retorna um pouquinho. Tanto é que eu comprei a última leva aqui. Mas eu comprei pouquinho. Acho que 500 contratos apenas. E aí, peguei aí 1% com o que eu comprei menos, tá? Pessoal, não façam isso em casa. Isso aí é preço médio, tá? Mas eu só fiz isso aqui porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo, tá? A entrada, eu sabia onde era a entrada e sabia até onde era o meu limite máximo. Eu tenho travas na corretora. Eu tenho travas na plataforma. Então, se der qualquer besteira aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Então, não façam preço médio de forma aleatória. Pelo amor de Deus, beleza? Bom, seguinte, pessoal. Eu quero passar para vocês aqui também uma dica. Deixa eu pausar aqui que eu estou fazendo teste de estratégias também. Eu não paro, né? 24 horas. Mas, enfim, eu quero mostrar para vocês aqui uma forma de operar que vai deixar vocês intrigados, tá? Uma estratégia gratuita para vocês operarem na bolsa de valores também. Deixa eu colocar aqui. Tem um ativo que eu até operei hoje. É B5P22. Acho que está por aqui. Aqui, ó. Até fiz uma operaçãozinha aqui, só que eu coloquei no modo swing trade, tá, pessoal? Isso aqui é interessante. Ó, deu R$22,00 apenas, tá? Deixa eu colocar os tics aqui para vocês verem. Isso aqui é interessante. É uma dica legal aí para vocês fazerem operações de swing trade, se vocês quiserem, tá? Mas tem que ter capital próprio aqui. Não pode trabalhar de forma alavancada, tá? Eu ia colocar mais aqui, só que fiz um monte de compra hoje. Fiz compra de Tesla ontem, sexta. Fiz um monte de compra aí, né? Então, eu falei, ah, não vou comprar muito, não. Comprei aí, quantas foram? 20 lotes aqui, 20 lotes aqui, dessa, deste B5P211. Isso aqui, eu acho que é um, se eu não me engano, é uma ETF, pessoal. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que é uma ETF de BDR, uma coisa assim, tá? Enfim, ele replica um índice lá dos Estados Unidos. O que acontece, pessoal? Isso aqui é praticamente uma renda fixa, tá? Não é, mas é praticamente uma renda fixa. O que acontece? Esses ativos de renda fixa, tanto esse LFT11, acontece mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui eu estou comprando algumas coisinhas também. Só que aqui a renda mensal, pessoal, vai dar uns 0,8%, 0,7%, 0,6%. Só que a renda fixa, tá? Enfim, ele só sobe, tá? Só que o que acontece, pessoal? Esses ativos de renda fixa, acho que é isso, né? Ele tem esses picos aqui, tá? Então, o que acontece? Tem um negócio interessante. Esses picos, esses picos, eles tendem a voltar no preço inicial, tá? Uma dica para vocês aí, tá? Tem um grandão aqui atrás, aqui, ó. Faz isso aqui. Eles tendem a voltar no preço inicial, ou seja, na média, tá? Na realidade, nesse caso aqui, acima da média, porque ele só sobe, né? Ele tende a voltar. Então, pessoal, se você pegar aqui, ó. Aqui a movimentação é menor, mas, ó. Aqui está dando 2%, praticamente. Essa foi grande, tá? Mas tem bem menores aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, isso aqui, ó. 0,69%. Isso aqui no gráfico diário, tá, pessoal? Ó, 0,69%. 0,63%. Isso aqui você vai trabalhar os fundos aqui, por exemplo. 0,6%, 0,5%, 1% e sair no fundo, tá? Isso aqui é uma estratégia, pessoal, que eu estava vendo aqui agora e bolei do nada e resolvi fazer uma operação para testar. E fiz essa operação para testar naquele ativo lá, no B5P2. Inclusive, eu vou comprar, eu vou ficar posicionando esse ativo também, tá? Mas, enfim. Isso aqui é interessante, que dá para fazer aí. Lógico que não vai ter todo momento, tá? Dá para fazer aí operações de, na aba de Swing Trade, para você, se você tiver o capital para isso, ele provavelmente vai dar mais resultado aí que se você deixar posicionado direto. Isso, isso, não necessariamente para esse ativo. Só estou mostrando porque ele é o mais linear possível, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, teria dado 0,5%, tá? Então, se você está com capital parado na corretora, deixa lá. Ah, desceu 0,5%, você coloca na compra 0,5%, você ganha um dia. Coisa que, às vezes, não dá no mês inteiro, dá 0,89, tá? No mês inteiro. Às vezes, a gente fala de 0,5%, o pessoal acha que é pouco. Pessoal, 0,5% é dinheiro para caramba. Em um dia, meu Deus do céu, é muita coisa, tá? Mas vamos voltar lá no B5P211. Olha o que aconteceu aqui hoje, pessoal. Olha o que aconteceu aqui hoje. Como eu estou analisando esses ativos, o que acontece? Eu vi essa queda maravilhosa na primeira hora aqui, tá? Vi essa queda maravilhosa na primeira hora. Vi aqui a distância que deu aí, ó, 1,35% da média, tá? É da abertura, 1,5%. O que eu fiz? Dei uma analisada para trás aí, tá? Eu estava com ele na tela porque eu já queria comprar esse ativo, tá, pessoal? Por isso que eu estava com ele na tela. E comecei a analisar. Ele tem esses picos aqui, ó, de 0,8%, 1%. Olha isso aqui, ó. 1 em alguma coisinha. 0,75, tá? E aí o que acontece? Ele sempre volta na média. O interessante, pessoal, é fazer na compra. E se você tiver um dinheiro aí, já para trabalhar, para ficar posicionado com ativo. Não de forma alavancada. Se eu não me engano, nem dá para alavancar, tá? Esse ativo eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Depende da corretora. Mas se você tem o dinheiro parado na conta, olhando para alguns ativos aí, esperando uma oportunidade legal, e você vê um ativo desse caindo aí, ó, 0,80%. O legal é 1%, que nem eu peguei hoje lá, né? 1%, 1,5%, 2%. Na alta, você dá para fazer na venda? Dá para fazer na venda também. Só que é mais arriscado, tá, pessoal? Porque esse ativo geralmente ele só sobe. Geralmente ele só sobe, tá? Mas, ó, tem opções aqui, ó. Nesse caso aqui, 0,6%. Olha essa altura aqui, ó. Esse tamanho aqui. Quando tem uma discrepância muito grande, pessoal, é venda na certa que vai dar um retorno, tá? Na certa, entre aspas. Isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda. Mas vocês podem observar que, ó, toda vez ele volta para a média. Saiu muito da média, pessoal. Vende ou compra, tá? Mais uma vez. Isso aqui não é recomendação de compra e nem de venda de ativos, tá? Fica a dica para vocês aí, apenas como um estudo. E esse ativo em comum, esse ativo, na realidade, não quer dizer para operar esse, tá? Isso aqui eu dei um exemplo do que eu vi hoje aqui com meus olhos. Eu vi que realmente existe essa possibilidade e fiz, inclusive, na prática para mostrar para vocês que dá para fazer na prática, tá? Coloquei pouco... Olha onde que eu comprei aqui, que lindo, ó. Olha o que eu comprei. Maravilhosamente bem, tá? Isso aqui pode ser feito também, pessoal, com o nosso robozinho quântico, tá? Você pode jogar lá nas configurações e ver qual o dia que pegou aí uma porcentagem interessante e você coloca uma ordem de compra todos os dias naquela operação. Lembrando que tem que ter dinheiro em conta, diferentemente de trabalhar alavancado, tá? Não aconselho alavancado nessa situação aqui, não, tá? Se você tem aí e quer passar para o swing trade, por exemplo, é ótimo, tá? Ah, deu lá, pegou 1% que nem hoje aqui. Olha isso aqui, isso aqui é uma porcentagem magnífica, ó. 1,26%. Isso aqui é muita coisa, tá? Ah, pegou 1,26%, sai da operação, espera uma outra oportunidade. Apareceu a oportunidade, aí compra de novo, entendeu? Ah, não pegou, ele voltou. Geralmente, se ele voltar e não pegar, ele vai chegar próximo da média, alguma coisa assim, sai da operação. Se não quiser sair e deixar para o dia seguinte, não tem problema, porque esse ativo aqui, geralmente, pessoal, ó, geralmente só sobe. Por isso que eu falo que é uma dica para quem tem capital, opa, para quem tem capital, analisar e observar esses tipos de ativo, tá? Ativos com renda fixa que tem esse tipo de oscilação aqui, para vocês aproveitarem esses picos. Ou simplesmente comprar e esquecer. Lembrando, isso aqui não é recomendação de compra e nem de venda. Estou dando uma dica do que você pode fazer, tá? Existem aí milhares de opções no mundo afora. E na Bolsa do Brasil, eu nem lembro quanto tem. Tem umas 500 ações, né? Mas, enfim, juntando tudo aí, ação, BDR, enfim, tem coisa para caramba, tá, pessoal? Tem muita opção, tem muita opção. Então, não fiquem presos apenas a mini índice e mini dólar. Deixa o seu robozinho trabalhando no índice, no dólar, certinho, bonitinho. Deixa o quântico lá nas ações e vai procurar oportunidades. Eu estou o dia inteiro procurando oportunidade aqui, tá, pessoal? Uma que eu resolvi fazer uma compra aqui, um pouquinho, foi sexta-feira, acho que foi isso? Sexta-feira? Acho que foi sexta-feira. É, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, estou no gráfico diário aqui, tá certo. No dia de ontem, no último dia, dia 14. Enfim, comprei dia 14, quinta-feira, né? Que era feriado, sexta. Comprei aqui um pouquinho aqui, comprei mais um pouquinho aqui e larguei, tá? Larguei e vou esperar pegar pelo menos 20% ali, tá? Tesla é uma ação que a probabilidade de subir muito é alta, tá? Tanto é que de sexta para cá pegou 7%. Então, existem muitas possibilidades na bolsa de valores para você trabalhar, tá, pessoal? Então, fiquem atentos a isso aí. E o nosso robozinho também está trabalhando de forma excepcional. Tanto o Storm e o Prime, né, que tem a mesma base, quanto o Quântico, tá? A única diferença do Quântico de hoje foi aquele stop lá que eu, que fiz besteira, mas vai fazer o quê, né? Faz parte. Amanhã é um novo dia. E, ah tá, não falei do resultado. O resultado do dia hoje, da parte do Day 3, foi R$250,00 negativos. Se não fosse, o Storm seria aí uns R$600,00 mais ou menos negativos. Beleza? Mas tá ótimo, pessoal. Amanhã é um novo dia. Tamo junto, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo pra todo mundo. Valeu? Não se esquece, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e tem lá o pereratrader.com.br pra comprar o robô, pra saber mais e tudo mais. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, fui!